Santa Catarina recebe a maior imersão de empreendedorismo da América Latina, o Empreende Brasil. São mais de 50 palestrantes e a Kelly Borges está chegando ao vivo com as informações. Por favor, Kelly. Pois é, Marta, é a maior imersão justamente pela quantidade de anos que esse evento acontece. Desde 2014, sucesso absoluto. Como você disse, são mais de 50 palestrantes e também compreende aí uma expectativa de 6 mil pessoas reunidas das 9 da manhã até as 9 da noite, sem interrupção, ou seja, conhecimento durante o dia todo. Mas quem vai falar mais a respeito desse assunto pra gente é quem organizou e criou esse evento em 2014, que é o Lucas. Muito bom dia, obrigada por essa entrevista ao vivo. Conta pra gente, né, qual que é o segredo desse sucesso aí do empreender e de você também, que acabou criando esse evento, deu resultado e que faz com que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento pra poder aplicar no seu dia a dia, porque não é só nos negócios, né? Bom dia. Kelly, bom dia a todos. É isso mesmo, o Empreende Brasil foi criado pra potencializar a vida das pessoas. Não só quem tem negócio, mas quem quer se destacar na sua carreira também. Então, fazendo isso e gerando resultado, ano a ano, é uma consequência dos resultados que os parques pães têm. Por consequência, a gente foi crescendo, né? Então, hoje temos aí no estado de Santa Catarina a maior imersão em empreendedorismo da América Latina e é muito importante pra todos que querem se destacar e tá com esses grandes nomes, né? É uma forma de ter esses grandes mentores e especialistas de vendas, marketing e todos os conteúdos como mentores do seu negócio, podendo você colocar um plano de ação em prática com todos esses conteúdos que vai aprender com esses grandes nomes que vão tá com a gente. Quais são as atrações e as novidades também previstas pra essa edição? Bom, a gente vai ter com a gente o Leandro Karnal, que é um dos maiores filósofos do país, Pablo Marçal, Juliette também falando sobre empreender, né? Então, empreender tem diversas formas de empreender. Seleção do Flamengo também. Então, a gente fala muito sobre empreender na sua carreira, na sua vida e ter comportamentos empreendedores pra ter resultados diferentes. E, além disso, a gente vai ter uma feira de negócios, as cinco arenas de conteúdo, de tecnologia, gestão, startups e uma grande imersão, né? A gente, além disso tudo, a gente cuida muito da experiência do Flamengo, trazendo muito entretenimento, música, humor. Então, com certeza vai ser um dia de transformação e a gente fala que é um ponto de vista diferente que pode mudar pra sempre a vida de uma pessoa e de um negócio também. A novidade, inclusive, seria essa forma que você criou agora, que as pessoas podem especificamente escolher aquela área que mais interessa pra poder participar. Exato. E esse é um dos diferenciais e também o diferencial da nossa metodologia, né? Então, diferente de todos os outros eventos, a pessoa que entrar no Empreende Brasil, ela vai entrar de uma forma e sair de outra. Como? A gente vai colocar... A gente tem uma metodologia própria do Empreende Brasil, onde a pessoa coloca o plano de ação sendo conduzida pelos nossos palestrantes a fazer o próprio plano de ação e saber o que fazer na próxima segunda-feira e colocar os planos dela em prática, né? Então, acho que esse é um grande diferencial, não só ideias soltas, mas sim algo concreto, um passo a passo pra você seguir carreira e seguir ao sucesso aí dos seus projetos. Pra quem se interessou, o evento acontece no próximo sábado agora, dia 27, Hard Rock, né? Mas como é que a pessoa pode fazer a inscrição? Ainda tem tempo? Dá tempo? Dá tempo, sim. A gente tá com os nossos últimos ingressos. O site é empreendebrasil.com.br, Brasil com Z, e também as nossas redes sociais, Empreende Brasil. Vocês podem deixar um recado, a AND tem um código de desconto, vocês podem pedir lá pelas nossas redes sociais que a gente vai mandar com todo prazer. E a grande questão é o que a gente vai poder fazer diferente pra ter resultados diferentes. E estar no Empreende Brasil já é fazer algo diferente, e eu tenho certeza que vai gerar muito resultado pra todos que tiverem essa experiência de estar com a gente nesse próximo sábado no Empreende Brasil. Sucesso, então, nessa nona edição do evento. Marta, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Kelly Borges tá dada a dica.